Infelizmente, o Bolsonaro não é mais nada. Você não pode ficar chamando o ex-presidente Bolsonaro de genocida. Quando fizeram questão de ordem contra os nossos discursos sérios, firmes e combativos, falavam que os parlamentares não podem falar contra presidentes de outros poderes instituídos. Eu quero lembrar aos bolsonaristas da Câmara dos Deputados e Brasileiros que, felizmente, o Bolsonaro não é mais nada. Não é presidente, não é nenhuma autoridade e não só deve responder pelos crimes contra a humanidade que cometeu, como também o conjunto de bolsonaristas que financiaram os atos golpistas e que financiam uma rede de ódio de uma extrema direita que quer suprimir as liberdades democráticas, que foi derrotada nas urnas, mas ainda precisa ser derrotada nas ruas e o pessoal estará a serviço na Câmara dos Deputados para que isso aconteça. Então, prisão para os golpistas sem anistia. Obrigado.